Um grave acidente envolveu um caminhão carregado de asfalto quente, um veículo de autoescola e uma motocicleta, né? Isso chamou a atenção dos moradores de uma cidade do Vale do Mucuri. Ah, deixa eu saber do Fantone Peço aqui, ele vai vir falar ao vivo, não vai? Tem informação? Que confusão foi essa aí, Fantone, meu amigo? Você vai contar sobre isso? Boa tarde, Fantone Peço! Boa tarde, Nicomédo Celício. O acidente aconteceu na BR-116. Segundo informações de uma testemunha à Polícia Rodoviária Federal, o motorista do veículo de carga que transportava asfalto quente, ele perdeu o controle direcional, invadiu a contramão e atingiu um automóvel. Na sequência, um motociclista que transportava uma mulher não conseguiu parar e também se envolveu nesse acidente. Vamos, além dos danos materiais, vamos agora à situação dos envolvidos. O motorista do caminhão que transportava o asfalto quente teve queimaduras por conta da carga que derramou e ainda atingiu, provocou queimaduras. Não nada muito grave, de grande gravidade, mas ele ficou com algumas queimaduras pelo corpo. O motociclista, infelizmente, é o que teve ferimentos mais graves. Ele corre o risco até de ter a perna amputada em função dessa batida. Esse motociclista viajava de Novo Cruzeiro sentido até o Flotone quando se envolveu nesse acidente. E no automóvel, apenas as vítimas de ferimentos leves. Ninguém teve ferimento grave. Então, Nicomédias, o que a polícia rodoviária pede é que os motoristas tenham atenção. No caso do veículo de carga, verificar a ficha de manutenção do veículo, obedecer as normas. O policial acabou de falar aí sobre obedecer o tempo de viagem para quem transporta cargas pelo Brasil. Então, respeitar o tempo de viagem e o tempo de descanso. Então, são vários os fatores. Lembrando, Nicomédias, não foi esse caso, mas nós estamos com um período estável de chuvas aqui na região. O tempo está bastante nublado, bem carregado. Então, é outro risco. As pessoas devem prestar atenção. Então, esse acidente aí, são os detalhes desse acidente na BR-116, Nicomédias. Pois é, Fantônio. E fala de chuva, mistura água com esse combustível, esse óleo que fica na pista. Ah, e bagunça tudo mesmo, viu? Tem mais cuidado, né, gente? A gente fala assim, maio amarelo, prevenção de acidente de trânsito. Aí, termina o maio, a gente continua vendo a quantidade de acidentes, né? É.